É a Copa do Brasil Sub-20, temporada 2021. Gol no primeiro jogo, vamos ver, vem o levantamento, a casquinha pra trás, no travessão incrível! Lançamento, desvio, é pro nascimento! Na primeira chance que ele teve de gol. Tentando, batalhando contra a Covid, olha o chute pro gol, Vitinho, pra defesa do Rafael William. Jogo Batista no meio, brigou, vai sobrando, olha o coxa! No chute do Biel! Ele domina, passou lá do outro lado o Juninho, Matheus, esticou na frente o Enio, cruzamento! Rafael William, lançamento pro Enio, vai pra cima, bateu o Enio, bateu pra fora! Deixou a cobrança pro Natanael, levantou de pé direito! Vai sobrando o Ângelo! Mandou pra fora! Sinalização da cobrança, levantamento, desvio pra trás, na trave! Eram também os vices campeões. Olha o desvio do Caio Cesar, sobrou na direita o cruzamento! Levantamento, Luizão! Gol! Luizão! É do coxa! Olha o fogão chegando, chute de longe! Tranquilo a defesa do Rafael William. Boa bola no Caio Cesar, levantamento, passou do Luizão! Boa bola no Caio Cesar! Levantamento do Ângelo, foi daí que saiu o primeiro gol. Mais um toque de cabeça, subiu por lá o Thalisson. Sozinho, hein? Até seis, fez cinco. Cruzamento. Brigou, ganhou, Riquelme! Pra defesa do Rafael William. Olha a abertura com o Ângelo. Ele domina. Vai pra cima, soltou no meio, boa chance! Se perdeu é, Everton! Agora o Jonathan vem pra perna esquerda. Levantamento! Olha o gol de empate! Gol! Do Botafogo! Gabriel Henrique! Sendo repórter, valeu Pedro. Cruzamento, Gabriel! Acabou o jogo. Vai começar a decisão da Copa do Brasil Sub-20 nos pênaltis. Ele contra o Igor Gabriel. Partiu o Riquelme. Bateu, é gol! O Botafogo sai na frente com o Riquelme. Thalisson contra o Igor. Thalisson bateu, é gol! Gol do Coritiba! Ele contra o Rafael. Partiu o Hugo. Bateu! Com o Deboche. Gol do Botafogo. Partiu, bateu, é gol! Alec! Tá tentando botar nervoso pra cima do Enio. Lá vai o Camisa 7. Caminhou, paradinha. É gol! O Nathanael. Outro jogador com passagem pelo profissional. Bateu, é gol! E gol! Raí, pé esquerdo. Bateu, é gol! E ele foi lá dar um recado pro Rafael Inio. Se o Coxa perder, acaba. Confiança dos jogadores do Botafogo. Partiu o 18. E o Iruan bateu, é gol! Gol do Coxa. Gol de Iruan. Cauê! Quinta cobrança. E é com emoção. É tirando a velocidade. Na trave! Cauê desperdiça a chance. Ângelo pra cobrança. O homem da bola parada no Coritiba. Bateu falta, escanteio. Vem pro pênalti, é gol! Jonathan, Jonathan, Jonathan! Ângelo! Gol! Redson. Vai pelo Botafogo, é gol! Redson! O Rocha tem a sexta cobrança. Não pode errar. Camisa 15. Douglas Silva. Ele faz suspense. Caminha, bate, é gol! Gol do Coxa. Gol de Douglas Silva. Fala rolando. Partiu o Gabriel. Demorou. Atrasou, bateu, perdeu! Perdeu! Desperdiça! Igor Gabriel tem que salvar o Botafogo. Vai pra cobrança o Jean Gabriel. Bateu, Igor! Gol! Gol do título! Gol do Título! A primeira vez na história do clube. A Copa do Brasil Sub-20! Coritiba campeão! Alegria no meu coração. De novo, com um hino pra você curtir e festejar. Bota o hino do Coxaíca.